Bonde da Estronda, Mr. Kata, seu modomo Mansão Tug Estronda, fumo, é, sem carro Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas Daquelas singelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques, variedades Sempre tenho as namorada, dão ataque Banheirades, dromaçades, com as minas passando nu Os parceiros só de toalha chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher, sem pederastia Aqui o ritmo é insano, os pé lá entram em desespero É tipo 20 mulher linda pra 5 parceiro Diferente do seu mundo estagnado, fraco, pau mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que às vezes é foda, dá vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrondou hein moleque, zoou, parou no tempo Agora sente esse vazio, tá oco aí por dentro Não é de mulher, não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmão Fala aí night se não tem, fica na mansão Chama o bonde pesado que vem do caldeirão do Hulk Já te disse que não é truque Trazendo as amiguinha universitária da PUC Garrafa de Chandon, jogada pela casa Vários Red Bull, toma Red Bull que te dá asa O uísque tá no ponto, anota que eu tô falando Isso é precitude máxima no estilo mais insano Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar ver De não se esconder, de não rebater, de surpreender São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra minha Mansão Tugues tronda, formou Sem carro Gata vem fazer amor Mansão Tugues tronda, formou Sem carro Gata vem fazer amor Tu vai, eu já tô, tô te esperando aqui Olá pessoal, eu já cheguei aqui em New York Olá pessoal, eu já cheguei aqui em Washington D.C. Eu espero que vocês veem no workshop